Música Estamos de volta e, Marcílio, conforme nós estávamos falando há pouco, o Chico Buarque é uma inteligência privilegiada, né? Músico, cantor, compositor, poeta, artista e, sobretudo, filósofo. Tem uma música de Chico Buarque, que eu acho que é um verdadeiro conselho, entre tantas músicas conselheiras de autoria dele, quando ele nos fala indiretamente que a tolerância é uma virtude importante. A gente tem que ser tolerante, o máximo que puder. Mas, dada a nossa condição humana, essa nossa tolerância tem um limite. E é justamente isso que ele aborda. E ele chama o fim do limite como a gota d'água. Mas, qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Se isso falado, não por mim, mas por um poeta é bonito, espero que seja também cantado por você. Vamos lá, a gota d'água. Já lhe dei meu corpo, minha alegria Já estanquei meu sangue quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta Pro desfecho da festa Por favor, deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Deixe em paz meu coração Deixe em paz meu coração E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Deixe em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção, faça não Pode ser a gota d'água 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 O Chico, o Chico... Maravilha isso! Maravilhoso! O Chico mistura poesia com música, né? De uma forma tão feliz, como mistura samba com amor A Javista tem uma música de autoria dele, né? Samba e amor Samba e amor Samba e amor Vamos ouvir esse samba e amor? Vamos lá! Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria na cidade Que arde e apressa o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espreguiça No colo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violão Eu faço samba e amor a noite inteira Não tenho a quem prestar satisfação Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito mais o que fazer Escuto a correria da cidade Que alarde Será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor de lã Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Samba e amor é uma mistura maravilhosa Se nós que somos ouvintes gostamos Faça ideia do sentimento do compositor e do cantor Nessa mistura embriagadora igual cachaça com limão O Marcílio, eu estava prestando atenção em sua voz Eu acho que eu já ouvi você cantando no mercado No sábado, numa turma, lá num boteco Quase meio dia Isso, lá na cantina do Léo A gente está lá todo sábado, a partir do meio dia Na cantina do Léo Fazendo um samba, um MPB lá Nós vamos agora a um breve intervalo Para os nossos comerciais E voltaremos em seguida Música Música Música